Em Governador Valadares, um vaqueiro de 22 anos morreu neste domingo depois de encostar em uma rede elétrica em uma propriedade rural no bairro Atalaia. De acordo com a polícia militar, a vítima estava montada em um cavalo. Dois animais também morreram eletrocutados. Ainda não se sabe em que circunstâncias o homem encostou na rede. A central da Semig, em Belo Horizonte, foi acionada para cortar a energia do local para que a perícia realizasse as atividades. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar deram apoio a essa ocorrência.